Fala pessoal, estamos aqui na rua Jôni, na loja KTB, que vem aqui no número 474, pessoal, loja sensacional aí, que faz matelassé de fabricação própria, que tem cortina sob medida, loja bem bacana mesmo, pessoal. Se você não conhece a loja ainda, vamos entrar, vamos conhecer a loja, mas antes disso, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, fala pra mim de onde você tá assistindo, que eu quero saber, mandar um abraço, um beijo pra você aí, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer a loja, que tá bem bacana, vamos lá! Fala pessoal, estamos aqui na loja KTB, tô aqui com a Ju, tudo bem Ju? Oi gente, tudo bem? A Ju dando um oizinho pra gente, galera, e olha só quantas opções lindas aqui, tá, de cortinas que ela já separou pra gente. Ju, fala um pouquinho pra gente, que cortinas são essas aqui, o que que é, explica pra gente aí. Hoje eu vou mostrar alguns modelos que eles são voltados pra colégio, pousada, né, hotel, então vou mostrar essa linha e algumas coisas que eu separei pra vocês, tá? Vamos lá! Esse daqui, ele é um nevado de linho, ele é um tecido de linho trabalhado, né, e ele não necessita de forro, ou seja, você consegue utilizar somente ele na cortina, né, ele já dá um pouco de vedação, ele permanece uma luz ambiente, tá? Então ele sai bastante por conta disso, e eu tenho todas essas cores aqui, tá? Olha só, pessoal, várias cores lindas aqui, e só reforçando, tá, pessoal, a Ju, que ela falou aqui logo de entrada do vídeo, são produtos que o pessoal usa bastante em colégio, tá ok? Usa bastante aí em hotéis, em resorts, pra quê? Pra decorar, fazer decoração, é um produto de qualidade, com custo-benefício muito bacana, e com cores lindas aqui, tá bom? A loja KTB, ela fica aqui na Rua Jolie, número 474, e ela faz cortinas sob medida, tá ok? Faz o tamanho que você precisar, se você quer tampar uma paredona gigantesca, eles têm o produto aqui pra você, o tamanho que você entender bem precisar mesmo, tá ok? Então vale super a pena você entrar em contato aí com a loja, tá bom? Então tem um link aí na descrição do vídeo, e tá aparecendo aí o WhatsApp na telinha pra você. É isso, né Ju? Isso. O que mais é isso aqui, Ju? Fala pra gente. Esse aqui é um rústico, né? Tanto ele quanto o Nevada de Linho, eles têm essa questão de não necessitar de forros, que eles são até apelidados como semi-blackout, tá? Dá uma vedação de claridade, tá? E ele também ajuda nessa parte da privacidade, quem tá fora, não enxerga o que tá passando dentro do ambiente, e tem várias cores dele também, além dessa que tá exposta. Olha só, pessoal, e dá pra ver aqui, tá? A textura do tecido é muito bonita, ok? Várias cores aqui pra você, tem um cinza aqui maravilhoso. Olha só, pessoal, vou tentar mostrar de pertinho pra você. Olha só que bacana aqui o tecido de pertinho. A partir de quanto isso aqui, Ju? A gente pode falar pro pessoal aqui. As cortinas pronta entrega, eu tenho a partiela de R$200, tá? Vai variar de acordo com o tamanho que você necessita lá no espaço. A pronta entrega, esses modelos eu tenho de 4 por 2,60, né? 4 de largura por 2,60 de altura. Grande, né? Bem grande. Isso. Tenho de 3 por 2,60 e tenho as curtas também, que são de 2,80 por 1,80. Aí todos esses tamanhos eu tenho a pronta entrega, tá? Tudo a pronta entrega, né, Ju? Bem legal. Ó, aqui a gente já tem outras opções, tá? De tecidos que a gente vai mostrar pra vocês. Que tecido que é esse aqui, Ju? Fala pra gente. Esses também são os rústicos, tá? Esses já são na medida justa, que é de janela. Então, pra colégio, hotel, pousada, é legal que dependendo do tamanho do espaço, você já consegue levar no mesmo dia. Caso seja uma medida diferente, nós conseguimos desenvolver de acordo com o tamanho do espaço, tá? Olha só. Esse aqui, olha só esse branco aqui, que lindo, pessoal. Tem tanto dos tons mais neutros, né? E tem uns coloridões aqui também, né? Isso, pra colégio, sai bastante o azul royal. Ó, vou mostrar um pouquinho mais de longe, pessoal. Verde, vermelho. Olha aí, galera. O azul, amarelo, cinza. Tem aqui um degradê de cor bem bonito, pessoal. Bem bacana a mesa, tá? Ó, o WhatsApp aqui da loja DD, 11281-2449, tá ok? Vale a pena. Galera, a gente tá mostrando aqui os tecidos pra vocês de cortina, mas não é só isso que a loja trabalha, tá? A loja tem muitas opções lindas aqui de tecidos, tem muita coisa bacana. Todo tipo de tecido, a gente já mostrou algumas coisas aqui. Tem tecido blackout, tem várias opções mesmo aqui pra você, tá bom? Então, corre pra cá ou entre em contato aqui com a loja, que tem muita coisa bacana. Faz envio pro Brasil entedinho, né, Ju? Brasil todo, tá? Faz envio pro Brasil todinho, aí por correios, por transportadoras. Tá bem legal mesmo. Se você quiser indicar aí uma transportadora, eles acatam aí a sua indicação, eles mandam pela transportadora que você quiser. Que mais, Ju, que a gente pode mostrar pro pessoal? Outra coisa também. Caso vocês não necessitarem da cortina pronta e sim da matéria-prima, também nós conseguimos fornecer, tá? Tanto tecido, entretela, ilhós, tudo que você precisar, a gente tem também. Acessório, tem varão, tem tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Tem de tudo que você precisar. Se vocês precisarem, vocês mesmos tiverem a mão de obra, aí nós conseguimos fornecer a matéria-prima também. Pra eles fazerem aí, né, também. Isso. Tá, então se você quiser comprar assim o rolo, é isso, né, Ju, que tá falando? Se você quiser comprar assim o rolo de tecido e você vai costurar pra você revender. Aqui eles vendem. Tem preço diferenciado, Ju? Tem. Se for no rolo, tem os valores mais diferenciados, né, de atacado. Se for pro método também, a gente vê o que consegue fazer, pra dar aquele descontinho legal pro cliente, tá? Pro cliente, sem comprar, o cliente não sai daqui, né, Ju? Tem um desconto bom aí. Já chega e se apaixonou por tudo. É isso. Procura a Juliana, é só entrar em contato, fala assim, quero falar com a Juliana aí, manda mensagem. Pessoal, eles enviam um catálogo pra vocês, tá bom? Faz o orçamento aí, manda a foto, tá bom? Tudo pelo WhatsApp. Então, no conforto da sua casa, é só mandar mensagem aí, que eles te mandam tudo o que você precisar. Ju, o que mais que a gente pode mostrar aqui pro pessoal? Vamos lá. Pessoal, olha só. A Juliana separou pra gente aqui algumas cortinas bem bacanas. Olha só que bonitinhas elas. Elas são pequenas, né? Isso aqui, Ju? Esses são os tamanhos justos, né, de 2,80 por 1,80, que é na linha colegial, né? Aham. Esse é o modelo rústico e eu tenho várias cores dele também, além dessas que você está mostrando. Olha, galera, tem aqui uma expositora, uma prateleira cheia, tá, dessas cortinas aqui. Qual que é o tamanho dela, Ju? 2,80 de largura por 1,80 de altura. Olha, tem até roxinha aqui, galera, a gente, ó. Sim, a pronta entrega nós temos várias cores disponíveis. Várias cores. Fora as que a gente já mostrou aqui, galera, ó. Várias cores lindas aí também. Além disso, pessoal, a gente encontra aqui várias opções também de tecidos aqui pra cortinas pequenas, né, Ju? Blackout, é isso, né, Ju? Sim, pra colégio também, além dos linhos, né, eles optam bastante também pelo blackout por conta da claridade, né? Que se tem sala que necessita de um pouco mais de medação, aí eles acabam optando pelo blackout. Nós temos tantas essas cores mais neutras quanto o marinho, que sai bastante pra escola. Qualquer sala ou ambiente, pessoal, que tem ali um projetor, uma tela, uma televisão, é super interessante ter uma cortina blackout, tá? Faz toda a diferença. Não é frescura, não. Faz toda a diferença. Pode comprar, faz o teste, coloca aí e você vai ver que a qualidade da sua TV, você vai descobrir que a TV é até boa e você não sabe. Muda tudo. Muda tudo, muda tudo aí. Aí, além do mais, galera, ó, tem mais opções aqui de tecidos. Esse aqui são quais, Ju? Esse é o nevada de linho que a gente viu no começo do vídeo, tá? E tem que ter todas essas opções de cores. De cores aqui, né? Pra cortina também, Ju, isso aqui? Sim, esse é pra cortina, tá? Então temos tanto ela pronta entrega quanto pra desenvolver. Você pode escolher a cor, o tamanho. É, o que precisar. O que precisar. Se quiser comprar o rolo também, pode comprar o rolo. Também, a matéria-prima. E você mesmo compra aí e faz a sua cortina. Tem isso aqui? O que é isso aqui, Ju? Essa é a intratela, ela é um aviamento que nós utilizamos pra dar estruturação na parte do ilhós, né? E vocês vendem também? Também. Então, se vocês necessitarem, também a gente consegue fazer isso. Tem varão, tem tudo aqui. Varão, ilhós, argola. Tudo, galera. Bem legal mesmo, bem bacana. Várias opções lindas aqui de tecidos. Não tem só tecidos pra cortina. A loja é repleta de opções de tecidos. Então, vale super a pena você entrar em contato. Pedir o catálogo aí, né? Não custa nada. O catálogo já tá pronto com os preços, com os valores, tá? Então, é só você entrar em contato que eles enviam pra você. O WhatsApp aqui da loja DD é 11281-2449, tá? Pessoal, tem muita coisa linda aqui, muita coisa bacana. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Manda um tchauzinho aí, Ju. Tchau. Tchau.